Oi, oi, tudo bem com vocês? Como dizem por aí, quem é vivo sempre aparece. E já tô aparecendo aqui hoje com um bafão pra vocês que aconteceu aí na minha ausência, mas antes eu vou falar por que que eu sumi. Quem me acompanha no Instagram já tá sabendo boa parte das coisas que rolou, mas quem não me acompanha por lá não sabe ainda, né, por que, o que que aconteceu, que eu fiquei afastada tanto aqui do YouTube quanto do Instagram, acho que eu fiquei afastada em uns 15 dias, não sei, mas eu vou explicar. Mais ou menos aqui por cima, tá? Resumidamente o que é que aconteceu. Porque aconteceu tanta coisa que se eu for ficar aqui pra falar disso vai ser o vídeo inteiro. E basicamente o que aconteceu foi o seguinte, gente, exatamente nessa mesma sequência. Primeiro que eu tive que ficar 15 dias por conta do meu gatinho, que teve um problema de saúde chamado fecaloma, tá? Que basicamente é uma bola de pelo que se forma no intestino do gato. E se ele não consegue colocar essa bola de pelo pra fora, é necessário fazer uma cirurgia. Por conta disso ele pegou uma infecção, então eu tive que tratar a infecção, depois tentar tirar o fecaloma ali, né, a base de medicamentos, pra ele não precisar fazer cirurgia. Graças a Deus ele não precisou fazer cirurgia, mas assim que ele ficou bom, eu acabei ficando doente. Eu fiquei muito mal numa virose, que tá assim um surto aqui na minha cidade. Tanto que eu cheguei a pensar, inclusive, que eu tinha pego Covid, mesmo tendo tomado as vacinas, eu achei que eu tinha pego Covid. Fui lá, fiz o exame e testei negativo, né, na segunda-feira passada, graças a Deus. E comecei a melhorar, assim, uns 2, 3 dias após eu fazer o exame da Covid. Até porque eu já estava, mais ou menos assim, uns 8 dias bem ruim dessa virose. E no final das contas, né, quando eu melhorei, quando deu aquela brestinha de melhora, eu fui viajar pra descansar, pra poder esperecer a minha cabeça e recarregar as minhas energias, porque ninguém é de ferro, né? Mas enfim, depois de tudo isso que aconteceu, cá estou eu de volta. E você saberia disso, tá? Tudo que aconteceu, se você me seguisse lá no Instagram. Então me segue, arroba luara.luv. Bom, enquanto eu estive ausente, várias coisinhas assim começaram a acontecer. Algumas eu fiquei sabendo o que foi que aconteceu, outras não. Inclusive, nesse exato momento, tem gente aqui me chamando pra me contar as novidades de coisas que aconteceram aí na internet e relacionado, inclusive, né, a essa questão de venda de curso online, de propagandas enganosas e etc e tal. Mas logo no começo, assim, quando eu comecei a ficar doente, aconteceu aí alguma coisa, né? Eu vou contar pra vocês o que foi, porque eu fui fuçar, escravo um chá pra saber o que aconteceu. Eu só sei que aconteceu uma coisa e aí falaram, começaram a envolver meu nome nesse bafo que aconteceu, falando que eu tava sendo processada, que alguém tinha entrado na justiça, eu tinha feito um boletim de ocorrência contra mim e eu fiquei sem entender legal, porque eu sei que aqui no meu canal eu não faço nada errado, né? Eu tenho plena consciência e plena certeza disso. Então, eu fiquei querendo saber o motivo que isso tinha acontecido pra eu trazer e esclarecer aqui pra vocês, mas eu não tava conseguindo fazer porque eu fiquei doente. Então, hoje eu vou esclarecer o que que houve, tá, gente? Primeiro, eu acho, pelo menos eu acho, que eu não fui processada e nem fizeram um boletim de ocorrência contra mim. Pelo menos eu acho que não, né? O que que aconteceu foi que uma dona de um curso aí foi, acho que abriu uma nova turma e aí ela fez uma live, né? Inclusive, mandaram até prints aqui pra me ajudar no vídeo de alguns comentários que tiveram nessa live. Porque o que que aconteceu? Parece que alguém falou que o curso não era bom, algo assim, e o comentário dessa pessoa foi apagado e aí começou a aparecer outras alunas também falando que tinha feito o curso, que não tinha gostado, que o curso não era bom e aí foram se apagando os comentários até que uma pessoa do suporte começou a bater boca com essas alunas lá e aí o pessoal foi saindo da live. Eu acho que a live foi só diminuindo de pessoas, né? Muita gente começou a fazer comentários e tal e virou uma confusão, um bate-boca. Eu vou até mostrar pra vocês alguns comentários aqui que fizeram e que eu recebi. Eu não vi a live, tá? Deixando muito claro pra vocês, eu não tenho aqui o print de todos os comentários com certeza porque me enviaram aqui só alguns prints mas eu vou postar aqui alguns pra vocês entenderem mais ou menos como que foi o nível das mensagens. Teve uma que falou assim Sério, fulana de tal? Comentei vários, porém elas bloquearam. Nós temos um grupo da primeira turma com mais de 50 meninas e todas falam a mesma coisa que não gostam do curso, né? A outra colocou Eu não compro curso nenhum Aí teve outra que falou assim Opa fulana, quer comentar da sua ligação para as alunas que não gostou do curso? Eu tenho 40 minutos gravados da nossa conversa como todas as outras Não é só a fulana Acho que rolou aqui uma confusão onde alguém do suporte ligou para uma das alunas ameaçando elas alguma coisa nesse sentido Como eu disse, né? Eu não tenho certeza porque eu não estou por dentro de tantos detalhes assim, né? Aí depois outra falou assim Vixe, se excluíram os comentários é porque deve ser verdade Aí a outra falou assim Não é no grupo dela Ou seja, não é no grupo do curso Nós criamos um grupo para um ajudar as outras já que nem ela e nem o suporte ajudam Mas querem jogar o seu dinheiro fora? Fique à vontade Eu tenho o print das perguntas que fiz As meninas, acho que as meninas lá Elas tiraram o print, né? Das perguntas que fizeram lá no suporte não foram atendidas Parece que essas meninas aqui elas têm algumas provas lá contra a dona desse curso, né? Pelo que eu entendi Aí parece que uma das funcionárias, né? Da dona do curso que faz parte do suporte respondeu assim Vai trabalhar, querida E começou um bate-boca lá Aí depois teve outra que falou assim Se já estão apagando as mensagens aqui Imagina quando você se tornar aluno Quando é quando se tornar aluno E por aí foi, gente Por aí foi, né? Vários comentários dentro dessa live O resultado aí foi que teve esse bate-boca entre algumas alunas e o suporte Eu, honestamente, assim Eu não vi, pelo menos os comentários que eu recebi Eu não vi nenhum comentário demais, assim Que fosse ferir a honra da dona do curso Pelo menos os comentários que eu recebi Todos foram no sentido de clientes, né? Porque aluno de curso Nada mais, nada menos é do que cliente Que comprou o curso e simplesmente não gostou E aí parece que todas as reclamações que eu vi Pelo menos que eu vi Foram nesse sentido O fato é que a dona do curso Ela foi até uma delegacia Parece que fez lá uns stories Tirou foto na porta da delegacia Fez story lá Depois fez um vídeo mostrando o boletim de ocorrência Que tinha feito o boletim de ocorrência E aí algumas pessoas começaram a achar Que aquilo ali era pra mim Mas eu acredito, tá? Estou pegando o bonde andando Mas eu acredito que foi referente às alunas Que estavam reclamando Ela provavelmente deve ter aberto Um boletim de ocorrência contra essas alunas Que estavam reclamando Bom, eu não vi nenhum comentário demais Eu não sou advogada, né? Obviamente Mas eu não vi nenhum comentário ali Que fosse demais Pra justificar ali um dano moral Ou qualquer coisa do tipo Porque assim O direito do consumidor De expor publicamente a sua insatisfação Ele existe Você só não pode ultrapassar esse seu direito Eu não vi nenhum excesso da parte das meninas Embora eu realmente acredite Que o ideal mesmo É que você que se sentir lesada Com uma compra na internet Ou se sentir lesada Com algum tipo de curso Que você comprou E não cumpriu aquilo Que foi prometido Ali no momento Da compra do curso É importante que você Busque os caminhos legais Os meios legais Até porque O tanto de depoimento Que eu recebo De pessoas que compraram curso online E que foram De alguma forma Caíram em alguma propaganda enganosa Não estou falando Que é o caso Dessa vendedora de curso Só pra deixar Bem claro, tá? Eu estou falando assim De todos os depoimentos Que eu recebo Se cada uma dessas meninas Buscassem os direitos Judicialmente Com certeza Muita coisa ia mudar Porque infelizmente Muita gente no mercado digital Trabalha no vai que cola De repente Faz uma coisa errada Deixa de entregar Algo que promete Faz uma propaganda enganosa E no final das contas A pessoa Ela faz isso A outra Compra aquele produto Ou aquele curso E no final das contas A pessoa é lesada E não vai buscar os direitos Na justiça Então a outra Acaba saindo no lucro Porque ela acaba saindo Com dinheiro no bolso Então o ideal mesmo É que vocês Que se sentiram lesadas Vocês sim Procurem a justiça Porque vocês não estão Só se protegendo Quando vocês fazem isso Vocês estão também Protegendo outras pessoas E prevenindo outras pessoas De caírem Na mesma que vocês caíram Entendeu? Agora sim Em relação a essa questão De boletim de ocorrência Muita gente me mandou Falando que Teve gente que falou assim Ah, agora Todo vendedor de curso Na internet Vai querer oprimir Os clientes Os alunos E tal Fazendo boletim de ocorrência E não sei o que Isso, aquilo, outro Gente É muito importante Vocês entenderem o seguinte Mais uma vez Não sou advogada Mas a gente acaba Entendendo um pouquinho Dos processos Legais A pessoa Abrir um boletim De ocorrência Porque se sentiu Acuada Porque se sentiu Ofendida Porque sentiu Que os seus direitos Eles foram De alguma De alguma forma Feridos Isso não significa Que o que a pessoa Está sentindo Justifica uma punição Legal para outra parte O que eu quero dizer Com isso Eu quero dizer Que todo cidadão Eu, você Tenho o direito De se sentir Oprimido Acuado Ou qualquer coisa Do tipo Ir na delegacia E abrir um boletim De ocorrência Só que isso não significa Que porque eu abri Um boletim de ocorrência Eu estou certa Depois que o boletim De ocorrência Ele é aberto É feito um inquérito Em cima desse boletim De ocorrência Existe uma investigação E aí Depois disso tudo Vai lá Para a mão Do magistrado Para ele sim Poder analisar Se houve realmente Um excesso Se realmente Aquilo ali Foi um crime Cometido É lá que vai ser decidido Afinal Nós temos um princípio Básico na lei Que é Você é inocente Até que se prove O contrário E isso não é uma frase Só para filmes Ou só para Uma coisa Só de Uma frase De efeito Realmente Isso faz parte Do nosso direito Fundamental Como civil Você é inocente Até que se prove O contrário Então a pessoa Que está te acusando Ela tem que Ela vai precisar Provar Que realmente Você cometeu Alguma ilegalidade Alguma injustiça Então o fato De alguém abrir Um boletim De ocorrência Contra você Isso não significa Necessariamente Que você vai ser Punido por algo Pode ser que Aquela pessoa Ela realmente Se sentiu Ofendida Ela sentiu Que algum direito Dela foi ferido Mas quem vai julgar Se realmente Aconteceu ou não Se realmente Houve um crime Ou não É o magistrado E lembrando Também uma coisa Não é porque Por exemplo Eu venho aqui Eu estou dando Um exemplo agora Meu Já esclareci Essa outra parte Não é porque Eu venho aqui E falo algo Que você não gosta Ou falo algo Que você não concorda Que eu estou cometendo Um crime Eu só estou falando Algo que você não concorda Que você não gosta E até aí Tudo bem Eu tenho meu direito A livre expressão A liberdade de expressão Então Se você não gosta De alguma coisa Que a pessoa falou Para você Isso não significa Que a pessoa está cometendo um crime A pessoa Ela Simplesmente Falou Por exemplo Eu não gostei Desse produto Que eu comprei Eu comprei Esse produto Não funcionou Para mim Eu comprei Esse curso E não deu certo Não achei interessante Isso aqui Que eu comprei Ela não está cometendo crime Ela não está cometendo Um excesso Do direito dela De falar Que está insatisfeita Com a compra Então É claro Que nesse caso Dessa Dessa dona Desse curso Que abriu Esse boletim De ocorrência Que deu toda Essa confusão É claro Que ainda vai Ser aberto Lá a investigação E tudo mais Eu não tenho Todos os comentários Que foi dirigido A ela Ou ao curso dela Os que eu recebi Pelo menos Eu não vi nenhum excesso Mas é claro Que eu não sou advogada Eu não sou juíza Quem vai decidir Isso aí É o juiz Se houve excesso Ou não Mas o meu conselho Para vocês É o seguinte O melhor mesmo A fazer Mesmo que você Deixe uma reclamação Ou uma Uma crítica A um produto Que você comprou Na internet A um curso Qualquer coisa Do tipo É Seja sempre Muito bem educado Quando você for deixar Alguma crítica Quando você for falar Alguma coisa Seja educado Não ofenda A pessoa Que te vendeu Sabe Se for falar Fala do produto Que você comprou Não ofenda A pessoa Que te vendeu Aquele curso Ou a pessoa Que te vendeu Aquele produto Vá lá E deixe a sua opinião Sim Mas deixe a sua opinião Com educação De forma Ética E obviamente Busque os seus direitos Legais Os seus direitos Na justiça Do código Através do código De defesa Do consumidor Inclusive Eu vou fazer Um outro vídeo Também falando De bafon De uma pessoa Que me procurou É Há um tempo Desse atrás Para me contar Uma história Onde ela comprou Um desses cursos Aí na internet E ela conseguiu O dinheiro dela De volta Mesmo após Os sete dias São sete dias De arrependimento Que você tem direito E eu vou fazer um vídeo Também apontando Algumas coisas É Vou contar para vocês Na verdade A história dela O que ela fez Para conseguir Esse dinheiro de volta E também vou dar Algumas dicas De como você Pode conseguir O seu dinheiro de volta Tá bom? Ou como você pode Estar procedendo Caso você compre Algum produto digital Que você não tenha gostado Eu vou trazer aqui Algumas informações Nesse sentido Para vocês Mas enfim E no meio Dessa confusão Teve gente Que achou Que esse Esse boletim De ocorrência Era contra mim E eu fiquei Sem entender Porque a dona Desse curso Nunca Teve o nome dela Citado Nos meus vídeos Ou nas minhas Redes sociais Nunca se tem Inclusive eu nunca Cito o nome De ninguém Na realidade Mas o fato É que parece Que tem uma Consultora aí E essa consultora É uma coisa Impressionante Eu já respondi Essa consultora Aqui num vídeo Eu já recebi Outros prints Dela falando De mim Nos grupos E eu resolvi Trazer dois comentários Que ela fez Sobre mim Nessa confusão E vou responder Esses comentários Aqui A primeira foi Uma moça Foi lá E comentou Assim no grupo Ela foi a única Que teve coragem De abrir os olhos Das consultoras Com esses cursos Porque lá O pessoal Estava achando Que essa confusão Tinha a ver Comigo Eu pelo menos Acho que não teve Mas ela foi lá E colocou assim Na minha opinião O que ela faz É incitar as pessoas A brigarem A fazerem as pessoas Estacionar Num pensamento Pequeno Vou ler De pedacinho Em pedacinho As coisas Que ela fala E responder Cada um Desses pedacinhos Primeiro Que eu Discordo Completamente De você Porque Estacionar Em um pensamento Pequeno É justamente O que você Está fazendo Você está Se cegando Pelo seu fanatismo E você está Como se você Só Conseguisse Enxergar Apenas um lado Apenas uma parte Da história Isso sim É pensamento Pequeno O que eu faço Aqui é informar E mostrar Para as pessoas O que existe Dentro desse mercado Digital de cursos É informar As pessoas Sobre o direito Delas Hoje tem gente Que entende Quais são os seus direitos Hoje tem gente Que entende O que é uma Propaganda enganosa Hoje tem gente Que entende Se Como ela vai analisar Se um curso É bom Se ele não é Como que ela vai Analisar Se um depoimento Faz sentido Ou não faz Então o que eu faço Aqui é justamente Ao contrário Do que você falou Eu abro a mente Das pessoas Você que não está Se permitindo Abrir a sua Talvez porque você Seja fã De alguém E aí Quando o fanatismo Vem Ele fala mais alto Não tem jeito Mas eu não vejo Aqui que as pessoas Estão estacionando Em um pensamento Pequeno não Outro ponto também Que eu quero aqui Salientar É que se o que eu Estivesse falando Aqui Fosse pequeno Ou não tivesse sentido Tanta vendedora De curso Por aí Não estaria mudando Todas as técnicas Inclusive Atendimento E muito mais Depois dos bafons Aqui dos vídeos Então Eu discordo Completamente De você Aí ela colocou Assim Engraçado Que ela já teve Curso para consultor E saiu da internet Justamente Por pessoas Que ficam tentando Difamar Bom Em primeiro lugar Você está sendo Leviana Para eu não te chamar De mentirosa Eu vou te chamar De leviana Porque veja bem Eu já te respondi Sobre isso aqui Em um outro vídeo Mas você continua insistindo Em levar desinformação Para as pessoas Em nenhum momento Eu falei No meu vídeo Ou em qualquer outro lugar Que tinha gente Querendo me difamar Aqui na internet Até porque Difamação é crime E se a pessoa Me difamar na internet Eu tenho os meios legais Para poder ir atrás Que inclusive É uma coisa Que você já está começando A fazer É me perseguir Dentro da internet Porque você fala de mim O tempo todo Nos grupos Você faz acusações Sobre mim Nos grupos E o tempo inteiro Você está fazendo isso Você afirma coisas Que eu não falei Você fala de coisas Que eu fiz Sendo que eu não fiz Inclusive eu tenho Vários prints seus Nesse sentido Eu estou respondendo Esse e respondi O outro Mas eu tenho mais E aí eu quero te dizer Uma coisa Eu não saí da internet Antes Nem por difamação E nem por nada disso Eu falei lá atrás E vou falar novamente O que eu sofri Foi hate Não foi cliente Aluno do meu curso Que veio reclamar Do meu curso Nada disso Muito pelo contrário Tá Eu não tive aluno Reclamando de meu curso Na internet Eu recebi hate E o hate Eu já expliquei Milhares de vezes Que vinha até Inclusive Contra a minha aparência Né Falava do meu cabelo Do meu óculos De várias outras coisas Já falei isso aqui Demais gente Tem inclusive O meu vídeo De retorno Aqui pro canal Eu falo sobre isso Nesse vídeo Que eu gravei A resposta pra ela Eu falo sobre isso Mas parece que a pessoa Ela tá insistindo Em levar desinformação Ela tá insistindo Em bater numa tecla Pra convencer As outras pessoas Sobre mim E ela começa Bem Eu já dei Minha opinião Sobre num grupo E printaram E mandaram Pra ela E virou vídeo Óbvio né Minha querida Se você Fala Inventa coisa Sobre mim A meu respeito Se você Leva desinformação Com meu nome Eu tenho mais Do que o direito De vir aqui Responder É o direito Que eu tenho Isso não é Atitude De uma pessoa Que se diz Estudada Muito menos Quem trabalha Com marketing Você faz parte De algum Órgão Fiscalizador Do profissional Formado Em marketing Digital Você Faz parte De algum Órgão Fiscalizador Que você Tem que julgar Ali a postura De cada um Porque se você Não faz parte De nenhum Órgão Fiscalizador E não tem Regulamentado Da minha profissão E não existe Então você não tem Que tá falando isso Até porque você Não faz parte Do meu público A minha postura Como você fala Aqui A minha atitude As minhas atitudes Ou a minha postura Elas Quem tem que achar Ou não achar São os clientes Que eu quero Atender Que eu quero Atingir Então se você Não é advogada Se você Não é médica Se você Não é um profissional Da área da saúde Um psicólogo Um nutricionista Um dentista Se você Não tá Em nenhuma Dessas profissões A sua opinião Sobre isso É irrelevante Inclusive Até porque A minha agência Aqui ela atende Esses tipos De profissionais Se você Não faz parte Desse grupo De profissionais Então Eu acho Que você Não sabe O que tá falando Porque eu Continuo atendendo Aqui os meus clientes Normais Inclusive Muitos deles Acompanham Por aqui Tá Os meus vídeos E lá No instagram Também Só pra você Ter uma ideia Que parece que A minha atitude É minha postura Ela não me prejudica Profissionalmente Agora Agora Eu acho Que Não é atitude De pessoa Séria Ficar em grupo Fazendo fofoquinha E fazendo leve Traz Que é o que você Tá fazendo Né Vamos lá Curso e prestação De serviço Compra quem quer Ninguém é obrigado Quem se sente Lesado Por algum motivo Existe leis Legais Pra recorrer Sabe Que nessa parte Aqui eu concordo Com você Realmente Compra quem quer Mas se existe Um código de defesa Do consumidor Que pune Propaganda enganosa Então sim Compra quem quer Desde que Não seja feita Propaganda enganosa Ou propaganda Que induza O cliente ao erro Isso qualquer advogado Vai falar E sim Existem os meios legais Inclusive Existe o direito Também Do consumidor Ele expor A insatisfação Dele legalmente Nas redes sociais Sobre um produto Que ele comprou E não gostou Isso também é um direito Legal Que o consumidor Tem Então eu concordo Com você sim Mas o consumidor Que reclama De um produto Ele está exercendo Um direito legal Que ele tem Caso você não saiba Se você não sabe Agora você está sabendo E outra coisa Que é muito importante Concordo As pessoas tem que Recorrer mesmo Na justiça Inclusive se você Se sentiu lesado Na compra de algum curso Ou na compra de algum produto Na internet Recorra sim Vá ao juizado De pequenas causas Busque o PROCON Isso tudo hoje em dia Dá pra fazer Inclusive pela internet Eu vou ver se eu gravo Um vídeo ensinando vocês Aí os caminhos Mas realmente Isso que a gente concorda A pessoa tem que realmente Ir atrás mesmo E buscar os meios legais Não é ela com fofoquinha Como ela mesma chama Seguidoras Dizendo que elas gostam De uma fofoca Sim A forma que eu converso Intimamente com as minhas seguidoras Não tem nada a ver Eu falo isso Pra poder deixar os vídeos Que vem aqui Nos tons sérios E pesados Mais descontraído Eu não sei se você Assistiu um dos meus vídeos Por exemplo Onde a consultora Tinha um marido doente Não tinha estudo E foi prometido a ela Um suporte de perto E no final das contas Ela comprou o curso Ficou endividada Por exemplo Esse foi um dos assuntos Aqui que mais revoltou Quem assistiu E foi uma das coisas Mais pesadas Que eu tive aqui no Bafon E inclusive Ela me mandou Até print dos exames O marido tinha um problema No coração Então é um assunto Muito pesado Que eu trato aqui E pra não levar Nenhuma energia negativa Eu gosto sim De brincar Com as minhas Seguidoras Com as meninas Que me mandam depoimento Chamando elas De fofoqueirinhas É um jeito carinhoso Que a gente se trata Falando de um assunto sério Mas muito Muito me espanta Você falar de fofoquinha Sendo que isso aqui Que você tá fazendo De ficar Falando de mim nos grupos É fofoca Principalmente porque Você fala coisas Que não são verdade Sobre mim Então é tipo fofoca Não sei Não sei se você Já parou pra pensar Sobre isso Mas é fofoca Tá amiga Então assim Bom E aí Não satisfeita Ela ter deixado Esse comentário Nesse grupo Assim como ela já deixou Outros comentários Ao meu respeito Distorcendo O que eu falo Distorcendo As coisas Que eu já falei Também em vídeo Ela foi lá Num Num vídeo público No YouTube E deixou Um comentário Mais público Ainda Inclusive Esse comentário Eu poderia até Deixar o nome dela Aqui Não vou deixar Porque o comentário Público Tá lá Público Pra quem quiser Tirar um print E postar Pra comentar Sobre O que ela falou Mas ela falou Assim ó Eu num grupo De consultora Fui dar a opinião Sobre esse assunto De cursos Pois não concordo Com o que fazem De querer denigrir As pessoas Simplesmente Printaram Em meu comentário Printaram O meu comentário E virou vídeo Fiquei muito chateada Bom Em primeiro lugar Você não foi lá Dar a sua opinião Sobre os cursos Você falou de mim Você deu a sua opinião Sobre mim Você distorceu Fatos Sobre mim Você distorceu Coisas que eu falei Então você não deu A sua opinião Sobre o curso Sobre um objeto Sobre algo Que não é Pessoa física Você deu a sua opinião Sobre mim Então você já começou Aqui distorcendo Mais uma vez As coisas que você fala Distorcendo a seu favor Porque você não falou Sobre curso Aí você falou Que printou Mandaram pra mim E virou tema de vídeo Tá virando de novo E ficou chateada Mas aí eu vou te Falar uma coisa Tá? Titia vai conversar com você Olha só Quando eu venho aqui Na internet Gravo um vídeo E me exponho Né? Eu tô me expondo Ou seja Eu tô me expondo A pessoas como você Que são mal intencionadas Que vão distorcer O que eu falo Que vão falar De mim nos grupos Que é exatamente O que você faz Você fala de mim Nos grupos Você fala de mim No comentário de vídeo Mas tudo bem Eu tô me expondo aqui E eu tô correndo Esse risco Eu posso Eu posso Como você mesma Diz Recorrer legalmente Já que você fala Que insinua Que eu estou denegrindo As pessoas Então você teria Que provar Inclusive isso Né? Mas eu Tudo certo Eu tô me expondo A mesma coisa Você faz Quando você Comenta a meu respeito Publicamente Se você Fica chateada Com isso É simples Guarda a sua opinião Pra você Porque a partir do momento Que você coloca ela Publicamente Sim A pessoa Alvo ali Da sua opinião Mal intencionada A pessoa sim Tem o direito De vir E dar É a resposta A você A altura E é o que eu tô fazendo aqui Eu não vou deixar Uma pessoa Que não me conhece Uma pessoa Que não sabe nada Da minha vida Simplesmente Distorcer as coisas Que eu falo Inventar coisas Que ela não sabe Da minha vida Você vem falar De curso meu Que eu não sei Que você nem sabe O que que é Você vem falar Sobre os vídeos Que eu faço Que com certeza Você não assiste Do começo ao fim Os vídeos Então se você Tá falando coisas Sobre mim Sim Eu vou vir aqui Responder quando eu quiser Quando eu sentir vontade Eu tenho outros prints Mas eu vim responder Esse aqui agora Então assim Sentir vontade Vim responder Vou responder Porque você tá falando de mim Você tá se dirigindo A minha pessoa Dentro dos grupos Então é isso Agora se você Tá chateada Por causa disso Se você tá se chateando Então aí nesse caso O melhor seria Você parar de fofocar Meu respeito nos grupos Você para com sua fofoca Que eu paro de vir aqui Te refutar Porque se você falar de mim Eu vou vir falar De volta É óbvio Achei uma falta De respeito Uma invasão Do meu direito De opinar E não concordar Com o que fazem Mas enfim O ser humano Perdeu a nossa Gente Não é possível As coisas que eu leio Ache uma falta De respeito Uma invasão Do meu direito Ah você tem direito De opinar Sobre a vida Das pessoas agora Inclusive você tem direito De opinar De distorcer O que as pessoas falam Você tem o direito De inventar coisas Na sua cabeça E sair falando Dessa pessoa Em grupos Isso é um direito Seu Hum Entendi E de não Não Você tem o direito Inclusive de opinar E de não concordar Mas se você tem esse direito A pessoa logo Vai ter o direito De também Opinar sobre o que você falou E de não gostar Do que você falou Você não concorda? Já que você está deixando Comentários super públicos Em grupos que são Cheios de pessoas Ou seja Você está falando Para um grupo muito grande De pessoas Dentro de um De um whatsapp Ou dentro de um telegram Como foi da outra vez E agora Você continua insistindo Trazendo ainda mais Para o público Comentando Num vídeo Do youtube Então eu acho Eu acho que Quem está perdendo A noção é você Tá meu amor Você coloca assim Mas enfim O ser humano Perdeu a noção Realmente Isso Segunda vez Que eu concordo Com você Realmente O ser humano Perdeu a noção Você é a prova Vive o exemplo Fiel disso Mas enfim O que podemos fazer Com os haters Nada Isso sim é um hate Gente Você percebe Que a pessoa Ela me persegue Nos grupos Ela fala de mim Nos grupos Ela fala de mim No comentário de vídeo Aqui eu não sinto O nome de ninguém Eu falo de situações De modo geral Que acontecem Com as outras pessoas Mas enfim Sempre quando acontecer Que eu vejo Que uma pessoa Tá demais Tá comentando demais Tá falando demais Tá dissorcendo demais Eu vou vir aqui falar Porque uma pessoa dessa Atinge quantas Dentro de um grupo Para vir falar Meu respeito E quantas confiam Nas mentiras ali Nas distorções Que ela inventa Nas coisas que ela inventa Na cabeça dela Fonte Vozes na minha cabeça E é isso Estou de volta Com os bafons Em breve A gente tem áudio De depoimento de aluna Tem mais depoimentos Que eu recebi Também no direct E sim Eu vou continuar Fazendo os vídeos Porque eu sei Que eu estou dando voz Para mulheres Que se sentiram lesadas Vou continuar Trazendo informação Quero falar para vocês Sobre essa questão aí De recuperar o dinheiro De volta Ensinar vocês Como vocês podem fazer isso Porque aqui É justamente Para munir vocês De informação E prevenir vocês De coisas ruins Que podem acontecer Para o bolso de vocês Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau